Bom pessoal, eu tô num paraíso, paraíso mesmo. Paraíso pra quem gosta de comer bem, paraíso pra quem gosta de ver coisa bonita e diferente. É o paraíso das... Iguarias. Paraíso das iguarias. Vé, va, tá aqui do meu lado, vai me ajudar a mostrar pra vocês coisas legais. Natal tá aí e você que tá afim de fazer uma ceia super gostosa que você realmente vai fazer a festa. Se você não tá afim de comprar nada, você vai ficar tentado porque o preço realmente tá bom, tá? Vou começar mostrando pra você vinho italiano, é o vinho Frascati. Tá saindo quanto? R$ 89,900. R$ 89,900. Só pra... Ó, começando a gente já vai baixar esse preço aqui. R$ 89,900 não quero, quero o mais barato. Olha lá e dá um presente de Natal pra quem tá assistindo. Bom, então R$ 85,900. R$ 85. R$ 85,900. Então tá bom, R$ 85.900 cruzeiros, o preço já tá super legal mesmo, hein? Pra cá tem uma champanhe que é bárbara, é a Ice Italiana Gansia. Isso, a R$ 160 mil. A R$ 160 mil cruzeiros, isso aqui é uma delícia. Agora, se você prefere mesmo, o whisky bourbon americano tem, por quanto, Viana? R$ 240 mil. R$ 240 mil cruzeiros. Agora, tem vinho também pra você alemão, tá? Vinho alemão aqui, qual é? É o Lib da Garrafa Azul. R$ 59,900. R$ 59,900 cruzeiros também, uma delícia de vinho. E só pra terminar, pra você comer uma coisa bem gostosa, Vitória, é Panetone Bárbaro. Ele é da? É o argentino, é o Nevares, de 700 gramas a R$ 33,700. R$ 33.700 cruzeiros. O preço aqui tá legal, a loja não é só isso não. Tem muito mais, tem queijo, chocolate, bilisquet, come que é bom. Sextas de Natal, principalmente lindas de morrer. Promoção vai até sábado, domingo, de 9 até às 5 da tarde, na rua Bílio Soares, 876, no Paraíso. E o telefone qual é? 885-0211. Se você ainda não tem sua cesta, corre pra cá, que isso aqui é uma maravilha, Paraíso da Exiguaria.